Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com Sheffield. Hoje eu já começo aqui mostrando para vocês algumas contratações que eu quero fazer, tá? Vou mostrar também o grupo de treino que eu organizei, vou fazer algumas alterações na formação tática, nas formações táticas, melhor dizendo, vou definir meu capitão, meu batedor de pênalti, jogadinha de bola parada, que eu acho que já está até pronta, já desde o ano passado, talvez eu ordene aqui, eu mudo alguma coisa ali no posicionamento. E por fim nós vamos jogar o primeiro jogo da Premier League contra o Aston Villa, tá pessoal? Tomara que a gente se dê bem aí já na estreia para poder já embalar, tá? Sobre as contratações, pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui primeiramente três jogadores jovens, tá? Não são jogadores para o meu time principal, são jogadores para o futuro, todos vindo por empréstimo com opção de compra futura e são todos jogadores jovens, tá? Eu recebi um relatório recentemente com mais de 60 nomes vindo da Itália e esses três nomes aqui são opções excelentes para o mercado, pessoal. São jogadores que vêm por empréstimo, que eu posso fixar uma cláusula futura de compra e são cláusulas baratas, tá? Então eu trouxe três jogadores muito importantes para o futuro do clube. Esse carinha aqui, o John, eu até posso usar ele pela direita, tá? Porque ele faz a ponta direita, eu vou mostrar já já isso para vocês. Mas eu começo falando aqui do Ângelo Grillo, não sei se eu consigo mostrar aqui, ó. É, eu não consigo, mas já já eu vou mostrar para vocês que, se eu não me engano, eu fixei uma cláusula de 15 milhões dele. É um jogador que está no Milan, não serve para o Milan, né? Para mim serve, não é um jogador excepcional, mas é um jogador que pode ser que dê certo no futuro. Ele tem um salário muito baixo, ele não vai jogar no time profissional, ele vai jogar no time sub-23. E aí a gente pode vir avaliar ele pelo time sub-23. Se surgir uma oportunidade no principal, a gente pega ele e sobe para o time profissional e testa ele também. E aí se a gente ver que vale a pena, a gente vai lá e exerce a compra futura. Se eu ver que dá para pedir por empréstimo novamente, eu exerço o reempréstimo, né? Eu peço o empréstimo de novo, porque ele só tem mais um ano de contrato depois desse empréstimo. Então a gente poderia pegar ele de graça. É um jogador interessante, tá? Mais um aí para a gente trazer. O potencial não é tão bom, mas já é um jogador que está quase pronto. Se conquistar alguns títulos aí, eu acho que vai dar certinho. Aqui dá para a gente ver que ele é um cara muito vitorioso na base. Ele ganhou aqui um, dois, três, quatro, cinco títulos na base. Ele ganhou três campeonatos italianos sub-20 e duas taças, tá? Então é um jogador que tem bagagem de equipe de base, né? Parece ser bom. Bom, voltando aqui, pessoal, nós temos o John Nobre, né? O John Nobre é um atacante da Inter. Também não serve para a Inter. Ele é um pouquinho melhor que esse atacante do Milan, né? E ele faz ponta direita aqui. É um jogador que pode ser interessante para o chefe de aí. Tinha algum outro clube atrás dele por empréstimo, é o Los Angeles Galax, né? Ele tem um ano só de contrato, então a gente tem o empréstimo dele. Não conseguimos fixar uma cláusula de compra futura. Por fim, eu vou mostrar esse carinha aqui, ó. Ele não está pronto, longe de estar pronto, mas ele só tem 18 anos e o potencial dele aqui parece que é o melhor de todos os três, tá? É um jogador aí que tem muito tempo de contrato ainda com o Geno, porém o custo dele é muito baixo, né? Então o que a gente fez? A gente pegou ele por empréstimo, né? Ele estava por empréstimo e fixamos uma cláusula de 1 milhão e 800 mil. Ou seja, uma ótima compra para o futuro, né, pessoal? Se ele evoluir lá no Sub-23, praticamente fizemos a compra do ano, porque ele é promissor, ele é muito promissor. Dá para entender aqui pelos atributos dele iniciais que ele é um cara promissor. Acho que com 20 anos, daqui a dois anos, nas nossas bases aí, na nossa base, no Sub-23, sendo treinado pelo CR7, eu acho que é um jogador para o futuro sim, com certeza. É um jogador muito promissor. Temos aqui também o Dolly, tá? Foi nosso jogador ano passado, é um jogador muito bom. Lá no City ele não é prestigiado e vale a pena a vinda dele por empréstimo mais uma vez, tá? Com a opção de compra aí por 21 milhões. Eu acho que o contrato dele termina já já, né? Termina em 27. Então, assim, se ele não renova com o City, a gente pega ele de graça no final do contrato também. Então, essa opção de compra aí é mais um resguardo mesmo. É um jogador aí muito importante para o futuro. Sobre o Eric Pulgar, vocês viram que no último vídeo eu tentei contratar ele. Tive que adiar a negociação porque eu não tenho fundos para poder confirmar a contratação dele, né? Eu paguei um valorzinho para o agente, dei um valorzinho para ele também, para ele poder assinar, né? Um bônus por assinatura. E por fim, eu não tinha dinheiro para poder concluir a contratação dele. Acabou que isso foi bom eu ter enrolado, né? Porque os clubes que estavam interessados nele praticamente sumiram, né? Só tem aqui um time da Arábia Saudita, se eu não me engano, ou do Qatar, não sei. E por fim, o seguinte, eu vou cancelar a contratação dele e vou tentar trabalhar de novo sem pagar bônus por assinatura e bônus para o agente dele. Porque ele é um jogador muito importante para a volância aqui, pessoal. Nós só temos o Joey no elenco principal. Então, assim, é um jogador que viria com certeza para ser um impacto muito bom. É um jogador que pode render um ano, talvez dois anos. Então, é um jogador que eu quero muito. Só que se eu não conseguir contratar ele, eu vou no William Carvalho, porque eu preciso muito, mas muito, de um volante aqui na equipe, além do Joey, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo esses dois caras aqui. Aliás, um ou outro, né? Um dos dois aqui tem que fechar com a gente. Vamos às notícias aqui. A gente já pode confirmar aí a vinda do Ângelo Grilo. Olha, ele ainda tinha proposta do Crystal Palace aqui, hein? Ele preferiu vir para cá. Isso é muito bom. Nos últimos dias, eu acabei marcando dois amistosos, tá, pessoal? Eu vi a necessidade de manter a forma física dos jogadores. Então, eu pensei por bem em marcar um com o time titular e o outro com o time meio misto, tá? O Icard estava muito fora de forma em condições de jogo. Então, ele tinha que jogar também esses jogos, tá? Eu começo aqui mostrando o Burnemall e foi até bom para eu poder testar algumas coisas também, tá? Eu acabei terminando com menos posse nesse jogo, mas é porque eu variei muito instruções. Mas acabou que foi um jogo legal. Eu tive muito mais chances que o adversário, né? O Burnemall já é um time pronto na Premier League. Eu julgo como um amistoso muito importante. E aqui eu entrei com um possível time titular que vai estrear na Premier League, tá? Aqui no segundo jogo, que eu ganhei de 4x0, eu revezei bem a equipe. Só que eu acabei colocando o Icard no time principal porque ele estava muito sem ritmo de jogo. Eu quero ele na estreia da Premier League, tá? Ele e o Lukaku, que eles são jogadores experientes, podem decidir em um lance. E ele voltou a fazer gol. Nesse jogo, ele fez até dois, tá? Eu iria até mostrar os gols nessa partida, mas eu acho que não é tão necessário assim. Aliás, eu quero até mostrar o golaço que o Johnson fez, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês só o gol do Johnson. Pra quem não se lembra, o Johnson é um jogador de 17 anos, tá? Olha o golaço que ele fez, hein? Já começou com grande estilo. Tá aí, o golaço do menino. O menino jogou bem até, deu uns passos legais e tal. E tá aí. Então, foi um resumo aí, pessoal. Fiz os amistosos, foi interessante. Nesse jogo, inclusive, eu engoli o adversário em posse de bola, né? E olha que depois eu variei muita coisa. Isso poderia ter sido muito maior a posse de bola. Então, foi muito proveitoso pra mim, mesmo que seja um time muito fraco. Bom, aqui no grupo de treino, eu fiz o que eu vinha fazendo há bastante tempo, né? Que é ordenar jogadores por posições. E aqui, pra mim, quem vai sair mais na vantagem são o Ryan Gael, o Antonieri e o Amartey, né? Porque eles têm aqui no grupo um jogador que foi bicampeão da Copa do Mundo, tá? O Lukaku, um jogador experiente, muito bom, né? Jogador muito bom mesmo, de reputação alta e tal. E tem o Icardi, né? Então, são dois jogadores pra poder tutorial meus jovens, que vão evoluir pra caramba. O Ryan Gael, eu decidi que eu não vou utilizar ele no time principal, nem nas Copas. Eu só vou deixar ele no profissional pra treinar com a equipe mesmo, pra evoluir, né? Um jogador muito bom e tal, mas eu pensei bem, ele não vai ser jogador pra jogar esse ano, não. Vou deixar ele evoluindo lá no Sub-18. Eu quero que meu Sub-18 ganhe campeonatos, tá? Pra poder dar mais reputação e tudo mais. Então, ele vai jogar só no Sub-18 esse ano. O Antonieri vai ficar entre o profissional e o Sub-23, né? Pra poder ajudar o Sub-23, jogar mais. E quem sabe, quando surgir a oportunidade, ele vai jogar aqui também. E aquele jogador que tá chegando a Inter vai ter oportunidade também. A gente vai contratar ele se ele ficar livre. Se ele não ficar livre, a gente dá um jeito. É uma opção aí. E geralmente a Inter e esses times grandes não costumam renovar com esses jogadores, não. A menos que eles se destaquem tanto a ponto de não deixar perder. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Então, basicamente é isso. Eu não vou estender muito nisso aqui, não. Porque basicamente é o que eu tenho feito há muitos anos já, né? Mas eu queria só mostrar aqui que os meus atacantes vão se dar muito bem com esses treinos aqui, viu? Daqui a pouquinho vamos estrear na Primeira Liga. Daqui a oito dias, tá? Nós vamos enfrentar o Aston Villa. Vai ser um jogo bem marcante. Pena que vai ser fora de casa, né? Mas aí vamos pegar o Aston Villa, o Sohampton, o Norwich e o Brighton, tá? Nesses confrontos aqui, pessoal, eu quero somar pelo menos oito pontos, tá? Ou seja, duas vitórias e dois empates. Se eu conseguir três vitórias e um empate, tá ótimo. Se eu conseguir duas vitórias e uma derrota e um empate, ou uma vitória, tá ótimo também. Porque são nove pontos. Então a minha projeção é no mínimo oito pontos aqui. E passar na Carabon Cup, obviamente, né? Vai ser com o time reserva, né? As primeiras fases eu vou jogar com o time reserva. A menos que caia um time de Primeira Liga e tudo mais. Aí eu repenso essa ideia. Mas a Carabon Cup vai ser inicialmente pra poder revezar o elenco, tá? Bom, na estreia da Primeira Liga, pessoal, eu vou começar com essa formação tática, tá? Com dois atacantes. Com o Eriksen de atacante sombra, né? O Sirjan e o Joey aqui centralizados. Dois jogadores muito bons na saída de bola. E eu vou fazer algumas alterações que foram me sugeridas. Outras alterações que eu percebi nos amistosos. Eu deixei pra fazer tudo aqui agora. Que seriam, por exemplo, jogar com alas e atacar, né? Por sugestões de vocês. A formação vai ser com pressão mesmo, né? As linhas defensivas e ofensivas. Aqui também tá tudo ok. Aqui nas instruções compostas vai ser onde eu vou fazer as maiores alterações, pessoal. Eu pretendo deixar o ritmo mais... É um pouco mais elevado. Mas os passes vão ser mais curtos, tá? Vai ser isso aqui mesmo. É... vou deixar como um time mais expressivo. E vou usar aqui também a sobreposição pelas alas, tá? Pro meus meio-campos darem a passagem pros laterais. Pra poderem cruzar na área. Outra coisa que eu vou fazer é vir aqui no Lurival. Acho que eu já tinha até aplicado isso, né? Na verdade já tá aqui pela instrução da tática, né? Cruzar frequentemente. Indo na linha de fundo. Então vai casar muito com o que eu quero, né? Acho que a sobreposição já define isso aqui pra gente, né? Então nem precisa eu marcar individualmente cruzar frequentemente em ninguém. Então já tá legal pra caramba, né? Basicamente são essas alterações iniciais. Os nossos capitões já estão praticamente definidos. Eu vou só alterar alguma coisinha aqui, ó. O Lukaku poderia ser o vice-capitão. Mas em algum momento eu defini como Icard sem querer. Então é melhor eu não alterar isso aqui pra não causar um desconforto na equipe, né? As bolas paradas geralmente eu gosto de deixar livre. Mas eu tenho que fazer uma situaçãozinha aqui, ó. Porque nessa tática eu não tinha colocado os lançamentos, tá? Não tinha deixado aqui a minha jogadinha de lançamento. Que eu deixei inclusive na descrição, né? Pela direita e pela esquerda. Beleza. Então agora eu já tenho praticamente tudo pronto aqui pra poder estrear com essa formação. Posicionamento de bola defensiva, né? Descanteio já tudo definido. Bom, então basicamente é isso. Eu vou arrumar daqui a pouquinho o banco de reservas. Mas vamos esperar aí daqui a oito dias pra ver se todo mundo vai estar descansado. Todo mundo vai estar em condições de jogo. E aí a gente já vai estrear na Premier League a todo vapor. Mais um que vai chegar no clube. O John Nobre. Só pra mostrar aqui de novo os atributos. Muito bom jogador. E daqui a pouquinho o contrato dele acaba lá com a Inter. A gente pode assinar de graça com o garoto, né? 22 anos aí. Muito bom jogador. Agora é a vez do Dolly assinar com a gente por empréstimo. Bom, parece que vai dar pra mudar o capitão, pessoal. Só que eu tenho que conversar com o Cijan aqui primeiro. Segundo o nosso diretor de futebol, a gente tem que colocar o Lukaku. Ele é melhor pra liderar a equipe. E eu tô fazendo as coisas tudo certinho. Se o cara que entende bem disso acha que o Lukaku é melhor como líder, eu vou deixar ele como líder. Eu vou avisar o Cijan aqui, né? A gente tem opções melhores e tal. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ele aceitou de boa, né? Ele aceitou perder a balançadeira de capitão. Mesmo assim, ele continua sendo um líder aí. Então, o Lukaku vai ser nosso capitão. E o Joy, o reserva. Na verdade, eu poderia colocar o Cijan como reserva. Sei lá. Se bem que o Cijan perdeu liderança pra caramba. Ele não tinha só 7 lideranças no passado, não, viu? Eu vou deixar o Joy mesmo. Pra ser uma parada mais certinha mesmo. O Zahri vai ser emprestado. Eita, nosso... O nosso diretor de jovem emprestou o Zahri. Espero que tenha sido uma decisão acertada, viu? Porque eu quero que o meu Sub-18 ganhe campeonatos, né? E falando em Sub-18, mais um que vai chegar lá pro Sub-18. Olha só. Esse aqui não tem como eles emprestarem porque já vim por empréstimo, né? Então, vamos aceitar ele aí. Duas notícias ruins aqui, pessoal. Uma é revoltante. Uma que o Dario Marinelli parece que vai lá pra França, né? Por um valor muito baixo. Ele tinha rejeitado a gente lá atrás, né? Bem lá atrás. É um jogador de muito potencial. Infelizmente, rejeitou a gente. E deve aceitar aí com o time da França. Se não rejeitar também, né? Pode ser que ele rejeite. E a outra notícia é que o Eric Pulgar, novamente, né? A gente já sabia disso. Ele não vai assinar com a gente a princípio. Depois eu vou tentar contratar ele de novo. Sem pagar ali um valor de comissão pro agente e comissão pra ele, né? Porque lembrando, nós não temos volante na equipe. Eu não achei nenhum que pudesse vir por empréstimo. O Eric Pulgar é a peça excelente pra isso. Ele já tem experiência. É um jogador que pode entrar no segundo tempo. Porque vai jogar muito bem. E ir pra uns jogos de decisão, eu acho que ele é um cara ideal. Além do mais, ele bate pênalti muito bem, né? Em decisão de pênalti, a gente seria muito favorecido com essa vinda dele aí, né? Bom, tão chegando alguns Newgens aqui, pessoal. E eu parei pra mostrar pra vocês que alguns são muito bons. Eu já passei alguns aqui, né? Alguns que não me interessavam. E agora eu me deparo com esse aqui, ó. Um jogador promissor, um zagueiro, né? Tem bastante potencial. E a compensação, né? Pra contratar ele seria de 1 milhão e 100 mil apenas. Eu vou tentar por empréstimo, porque eu não tenho... Ah, não dá pra pegar por empréstimo, porque ele tá abaixo da idade. Iiii, beleza, hein? Aqui tem outro jogador, mas esse aqui tá fora do que eu procuro, né? Esse aqui vai sair muito caro se eu pegar por empréstimo. Ele também tem a questão da licença. Mas é uma promessa aí muito importante também. Mais um jogador que sairia muito em conta pra gente. Um jogador promissor, né? Um defesa central. Ele tem 19 anos. Esse aqui dá pra pegar por empréstimo, hein? Ah, esse aqui não vai dar pra pegar, porque eles não querem emprestar, né? Mas vamos tentar assim mesmo? Pode até colocar como valor obrigatório, ó. Quanto que eles estavam pedindo mesmo? Acho que era 5 milhões, né? 5 no máximo, né? Então vamos tentar aqui por empréstimo. Valor obrigatório. Porque ele é promissor, então vale a pena. Eu vou encher minha base esse ano. Vou apresentar a proposta, né? Vai aqui, né? Será que eu coloco obrigatório? É, obrigatório, pelo menos eles vão receber o dinheiro, né? É o que eles querem aqui, né? Só que eu não vou ter o dinheiro pra eu pagar agora. Só que o dinheiro deve sair ano que vem também. Então, não sei. Não, não preciso de colocar obrigatório, porque se é a pretensão deles, né? O custo estimado. Eu acho que dá pra colocar como valor opcional. Se não der, depois a gente muda, né? Tá, eu vou colocar 5 milhões. Tá entre 2 e 5. Se eu colocar 5, eles vão aceitar. Vale a pena. É um zagueiro, né? Que pode ser muito útil aqui no futuro, né? A gente tá fazendo o chefe de ir pro futuro, viu? Bom, por último, um jogador muito bom também que eu vou tentar aqui o empréstimo, né? Ele já era da minha observação passada. Eu tinha colocado ele aqui numa listinha. E eu vou tentar aqui o empréstimo, mesmo que o clube não queira emprestar, parece, né? Mas eu coloco uma cláusula aqui... Ah, não dá pra comprar ele como cláusula. Ele deve ter só um ano de contrato, né? Deixa eu ver aqui. É, ele só tem um ano de contrato. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui, vou cancelar a proposta. E vou deixar meu diretor pra contratar ele ao final do contrato. É, eu vou colocar aqui como perspectiva inovadora. Que ele já vai direto lá pro sub-18. Então, já vamos guardar esse jogador aqui. Notícia boa, pessoal. O Urzi concluiu a característica que eu tinha definido pra ele ano passado. Que é o quê? Passar a bola ao invés de chutar pro gol. Que ele tava fazendo muito isso. Toda hora ele chutava pro gol, chutava pro gol. Eu tenho certeza que agora ele vai melhorar 200%. Dá até vontade de usar aquela formação com pontas, viu? Bom, acabou que o clube holandês rejeitou a proposta pelo Nielsen lá. Depois eu vou tentar de novo. Ele quer contribuição aí de 6 mil por mês pra poder aceitar o negócio. A gente não tem dinheiro, mas olha só. É uma grande oportunidade que a gente vai deixar passar, viu? 19 anos, holandês, promissor. É um jogador que evoluiria demais aqui nas nossas bases, mas tudo bem. Depois eu foco mais nesses Nielsen aí. Tem muito Nielsen pra poder utilizar. E parece que o Andebu... Pera aí, deixa eu sair dessa coletiva aqui. Parece que o Andebu vai jogar contra a gente, né? Caramba, então o Andebu tá lá no Aston Villa, é mesmo? Enfim, vamos jogar o primeiro jogo da Premier League contra o Aston Villa, fora de casa. Jogo televisionado. E eu tive uma surpresa aqui, pessoal. O Leicester City não caiu de divisão. Ele não está na Championship. Eu jurava que ele tinha caído. Porque ali na 36ª rodada da Premier League, pra mim, ele não tinha chance mais de sair. Eu, por algum motivo, acho que eu nem conferi. Eu jurava que ele tinha caído. Eu fiquei falando isso um tempão nos vídeos passados. Mas não, ele não caiu, não. Então, tá aí, né, pessoal? Inclusive, ele é o primeiro colocado aqui da Premier League, fazendo um 3x0 no Sheffield United, né? Sheffield United que, inclusive, contratou o Hannibal, né? Que era o nosso jogador aqui. Então, vamos jogar contra o Aston Villa aí. Parece que eles estão com um ritmo de jogo um pouco melhor que o nosso. Eles têm o Andy Bull, né? Que pode aplicar a lei do ex. Nós temos o Felipe Anderson, que voltou de lesão recentemente. Mas eu não vou usar ele ainda, não. Então, eu vou deixar pra usar lá na Carabon Cup, pra ver se ele é bom ou não. Eu já defini um treino específico aqui pro nosso jovem de 18 anos, né? Tá aqui o treino dele, correr com a bola frequentemente pela esquerda. Defini algumas instruções aí. E eu vou deixar ele lá no Sub-18, né? Vou deixar ele disponível pro Sub-18. O André Angelo Grillo, na verdade, ele vai ficar disponível para o Sub-23. 90 minutos. E o John Nobre, ele vai jogar pela ponta direita, porque ele faz a função de ponta direita. Não tão bem, né? Mas ele faz, né? Ele faz extrema aqui em algum momento. Ele não tem alguns atributos importantes pra fazer a ponta, mas ele faz. Então, ele pode ser uma arma boa aí pra ponta direita. Ah, a princípio, eu vou deixar ele lá no Sub-23, até ter ritmo de jogo, né? Pra gente pegar ele bem preparado aí. O Hazard também tem que estar lá no Sub-23, até ter ritmo de jogo, né? Vamos lá. O Correia, a princípio, ele não vai jogar no time titular, mas ele deve estrear. O Davies também. O Ryan Gael, ele tem que... É, vamos tirar ele daqui, porque ele não vai jogar, né? Ele só tá no profissional pra poder treinar com os companheiros aqui, né? Vamos deixar assim, ó. O Amartem e o Henry, são jovens promissores. O Davies, o Urzi, o Novo e o Nathan Wood. Legal. Tá aí, esse é o time. O time mais entrosado, com algumas alterações táticas, né? Tá aí. E vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aí. Eu acho que vai, viu? Eu acho que vai. Bom lá, pelo menos o Andy Bull não é titular a princípio, né? Mas quando ele entrar em campo, a gente tem que ficar esperto demais, né? Eu até coloco marcação especial nele, porque lei do ex é importante marcar, né? É importante parar o Andy Bull pra não aplicar a lei do ex. O outro que poderia aplicar a lei do ex seria o Felipe Anderson, né? Que tá até aqui sendo citado na coletiva, mas não entrou e não vai entrar nesse jogo. Meu elenco tá um pouquinho grande, mas é proposital isso, tá, pessoal? Eu vou revezar bastante esse ano. Vamos ver esse lance. Boa, Icard! Já começou fazendo gol, moleque, hein? Tá aí, gostei da parcial estreia aí do Icard, hein? Boa visão do Eriksen, Lorival. Olha que maravilha, hein? Deu nem tempo de respirar, o Icard já fez gol. Já vai ter outro lance aqui agora na sequência. Eriksen. Boa, olha como é que o time tá jogando bem, gente. Caramba, não fez isso nos amistosos não, hein? Tá aí, tô gostando a princípio, hein? O que faltava era ritmo de jogo, né? Bom, nossa, quase o segundo gol. Quase o segundo golzinho. Lance defensivo agora. Não foi legal, mas beleza, entregaram de graça. Boa, Icard. É só achar o Lukaku? Ah, mano. Podia ter tocado pra dentro da área. Não sei se ia dar certo também, não, mas... Bom, a princípio a gente tá tendo um pouco menos de posse, viu? Não é o esperado, não. Queria ter bem mais posse que isso aqui, viu? Mas o time tá jogando bem. Tá criando umas jogadinhas interessantes, ó. Oblak, beleza. Como goleiro líbero, do jeito que eu gosto. Beleza. Nossa, quase. Bom, acabou ficando isso mesmo. O golzinho do Icard tá salvando a gente a princípio. Criamos mais. Não concluímos tão bem pelas estatísticas aqui. Mas equilibramos a aposta de bola. Isso é muito, muito bom. Daqui a pouquinho eu vou colocar o Afonso Davis. Eu acho que nesse esquema que a gente tá aqui vai ser muito funcional, né? O Afonso Davis, que chega um pouco melhor. Mas eu não tô achando muito bom os cruzamentos do Afonso Davis. Até por isso eu comecei com o Rob. Vamos ver o Icard de novo. Boa, moleque. Ah, não tá impedido, não, tá? Acho que tá impedido. Ah, velho. Bom, o Lukaku não tá muito bem, não. Ou eu vou colocar o Amartey ou eu vou colocar o Anthony, que entrou no Amistoso com a Estrela. Vou ver direitinho. Vamos esperar um pouquinho pra ver. A gente só não pode tomar um gol com o Oblak. Acho que já vou fazer isso agora. Ou melhor, não vou fazer isso ainda, porque o Lukaku é uma Estrela, né? Eu vou só vir aqui nele e vou pedir, né? Vou pedir mais pra ele. Tem que fazer mais um golzinho pra não tomar um gol no final. E perder os três pontinhos. Oh, miséria. Mas tá bom, calma. Vamos com calma. Isso aí acontece. Nosso time tá sem entrosamento ainda. Mas a gente vai virar esse jogo. Nem que eu tenha que mudar tudo aqui, mas a gente vai virar esse jogo. Tá, o Lukaku tá nervoso. Eu me convenci de que ele não vai jogar bem esse jogo. Vou colocar o Amartey. Inclusive eu deixei o Lukaku como atacante completo, né? Então, na próxima eu testo ele em outra função. Eu vou colocar o Correa também. Ele entrou bem em alguns jogos. Eu vou deixar de construtor mesmo. No princípio, vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente altera a função também, não sei. Eu coloquei o Correa, mas vai atrapalhar um pouquinho a estrutura, porque ele não é tão criativo. Mas ele tem Estrela, né? Ele mostrou Estrela nos Amistosos. Vamos ver se salva a gente aí nesse jogo. Bom, fazer mais uma substituição. Vou deixar o ataque um pouco mais leve, com mais velocidade e tudo mais. Vamos colocar o Antony aí. Tira o Pomecano. Parece que o Castanvila cresceu no segundo tempo. Se roubar, é nossa, hein? Oh, beleza. Expulsão, né, juiz? Expulsão. Não expulsou o cara. Oh, beleza, hein? Correia, Henry. Ah, tava impedido. É Estrela, né? Estrela é fora de casa. Dá pra poder... Passar um pano nesse jogo aí. Pô, o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu ali. Bom, falta alguns segundos pra acabar o jogo. Não deve mudar aí o resultado. Eu acho que não vai, né? Vamos ver. Tomara que não mude mesmo, né? Porque o Aston Villa tá no ataque. Eu vou ter que aprender a recuar o time de vez em quando também, viu? Porque minha filosofia é pressão, né? Se eu recuo o time um pouquinho no segundo tempo, talvez eu não tivesse tomado aquele gol, né? Não sei também, não sei. Vamos ver, né? Eu vou... Vou ir aprendendo isso ao longo da Premier League também. Tá aí. É, um a um. A gente terminou com menos posse, terminamos com menos chute. Era um jogo fora de casa. Eu acho que foi até legal. Vamos ver o próximo jogo. Vai depender do próximo jogo se isso aqui foi bom ou não, né? A princípio, começamos com um pontinho apenas somados. Nem todos os clubes fizeram seus jogos. O próximo confronto é contra o Southampton, né? Que não fez seu jogo ainda. A gente vai pegar eles um pouquinho mais cansados, né? Vamos ver aí. Daqui a pouquinho, deixa eu ver quantos jogos são. Daqui a oito dias. Tem muito tempo de descanso ainda, então dá até pra repetir essa mesma informação pra ela poder ir pegando liga, né? Vamos pro segundo jogo agora em casa, pessoal. Parece que o Southampton perdeu o último jogo. Perdeu mesmo de 2x0 aqui. Então vamos lá, pessoal. Os caras estão com a moral enfraquecida. A gente empatou o primeiro. O Icard brilhou. Eu vou repetir a mesma escalação. Eu dei contrato pro Eric Pulgar, tá? Um contrato diferente. Fixei aqui prêmio de assinatura e comissão de agente como zero, né? E dei o contrato aí. Tem outros clubes atrás dele também. Não é certeza que a gente vai conseguir, mas se conseguirmos, a gente já fecha o time. Eu tô incomodado em ver tanto jogador aqui no meu elenco, mas eu preciso fazer isso pros caras treinarem, né? Nos grupos de treino, todo mundo junto, né? Vou deixar aqui o Doyle treinando no sub-23. Tinha esquecido, né? O Glenn vai ficar disponível para o sub-18, 90 minutos. O Ferri já tá. O goleirão também já tá. O Ryan tá disponível para o sub-23. O Anderson, o Felipe Anderson, tem que treinar até ter ritmo de jogo, né? Tem que jogar no sub-23 até ter ritmo de jogo, na verdade. Então vamos deixar ele lá também. E não mais, tá todo mundo aí... Ah, também tem o ponta direita, né? Até ter ritmo de jogo, vai ficar no sub-23. Beleza. Então todo mundo aí ok, pegando o ritmo. E eu acho que eu vou manter a mesma escalação mesmo, viu? Eu vou começar a variar mais, né? Depois dos jogos da Copa, onde eu vou testar a outra formação, né? Com pontas, com Uzi, que inclusive tá perdendo o ritmo de jogo. Eu vou voltar aqui o Davis, né? Pra lateral esquerda. E pode ser que eu dê a oportunidade pro Novoa nesse jogo ainda no segundo tempo, se o jogo tiver fácil, né? Vamos lá pro segundo teste. Eu vou deixar o Icard de ponta lança, tá? Deixar ele mais perto do Icard, né? Centralizado. Ele vai ter mais opções de finalizar, né? Acho que foi isso que atrapalhou. Ele tava voltando muito pra poder buscar o jogo. Enquanto que já tinha o Eriksen pra fazer isso, né? O Eriksen já tá levando a bola pro ataque. Então, acho que pode ter sido um erro. Vambora. Vamos ver como é que vai ser agora com essa modificação aí, né? Então, vamos enfrentar o Southampton, time do Almada. Almada é um grande jogador. Desde que eu conheci ele, pra mim, é jogador fundamental no meu time. Recomendação do José Emílio, né? Um jogador que foi recomendado por ele. E eu, tipo, depois que eu contratei, eu sempre quero contratar de novo, mas ele tava muito caro, né? Talvez ano que vem, sem desclassificar aí pra uma Europa League, eu tenha grana pra poder contratar o Almada, né? Não só o Almada, outros jogadores também. O perigo aqui é o Almada, o Voland e o Gozzi, hein, pessoal? O Gozzi era nosso zagueiro nas temporadas passadas, mas vamos lá. Nosso time tá certinho, tá muito equilibrado. Eu gostei do primeiro jogo, né? Apesar de não termos conseguido sair com a vitória. Mas eu vou tirar algumas lições daquele jogo. Se eu conseguir fazer um zerinho e eu ver ali que tá tranquilo, né? Tá um jogo bacana, eu vou dar uma recuadinha no time pra não ficar tão exposto também. A gente vai aprendendo a jogar essa Premier League aí aos poucos, né? Mas eu já gostei da estreia porque a gente enfrentou um time que já é consolidado na Premier League, né? Que foi o Aston Villa. E a gente não fez feio não, viu? Boa! Bom, aqui aos 34 minutos eu não tô muito satisfeito não, viu? Minha posse de bola tá muito abaixo. 34% apenas de posse. Vamos ver esse lance. Icardi? Hum, quase. Icardi tá com o faro de artilheiro. A gente chutou mais, né? Mas não chutamos com qualidade. Temos muito pouco posse de bola, né? Bem menos do que a média que a gente tem geralmente. Isso não é bom de jeito nenhum. Porque quanto mais o adversário tiver com a bola, mais riscos a gente tem de tomar gol, hein? E eu tô vendo a gente tomando um gol aí pelas alas, viu? Porque é uma carência que eu tenho aí. É uma carência... Não uma carência que eu tenho, né? É uma carência da formação, né? A gente não tem muito o que fazer no setor defensivo das alas. Nossas alas são atacar, né? Sirjant fez uma falta ali. Não tomou amarelo. Beleza? Eu tô vendo esse jogo azedar aí pra gente. Eu acho que eu vou ter que mudar a formação do segundo tempo, hein? Ó, vamos ver o Sorrento atacando. Eu não tô gostando disso. O Sorrento tá com muita posse de bola. Boa, bom desarme do Joey ali. É uma posse de bola absurda que o Sorrento tem. Quase 70%. E eu tô treinando posse. Não era pra tá assim. Vamos ver esse lance. Gozzi tira. Boa! E o Lukaku voltou lá atrás pra poder tomar a bola. Gostei. Não gostei desse lançamento, mas acabou dando certo, né? E aí, isso aí não deu certo, não. Os caras estão tocando muito bem a bola. Estão chegando direitinho no ataque. Boa, Lorival. Pelo menos minha defesa tá muito bem. É, segundo tempo eu vou mudar a formação. Não tem jeito de manter essa formação aí, não. Vamos ver. O contra-ataque é? Não teve contra-ataque. Agora vai ter bola lançada na área, hein? Opa, pênalti? Se foi pênalti... Deixa eu colocar o Icardi aqui. Ah, eu esqueci de definir lá na principal. Ia definir, se não definir. Icardi é meu cobrador de pênaltis oficial. 20 de cobrança de pênalti. Não tem como deixar o cara de fora, não. Bom, já que eu não tô tendo posse, mesmo eu querendo posse, então eu vou abdicar da posse, né? Vamos tirar, vamos jogar nos lances mais diretos aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra poder mudar aqui. Não tem, não. Deixar assim mesmo. Por enquanto, eu já fiz um golzinho. Vou recuar um pouquinho, só diminuir um pouquinho só a pressão. Porque a gente pode tomar um contra-ataque ali e isso não vai ser legal. A gente já tá ganhando agora, né? Com o golaço de Mauro Icardi. Que golaço ele fez. 36% de posse é muita... É sim, é uma diferença grandíssima. Não era pra estar assim, não. Bom, acabou o primeiro tempo, a gente terminou com mais chutes, mas a posse de bola tá absurdamente maior pros caras. Não dá pra entender isso aí. Eu vou mandar uma palestra de não tô contente. Não faz sentido, não faz sentido. Eu tenho preparadores bons treinando posse. Eu tenho a filosofia. Eu tenho bons jogadores pra cumprir essa filosofia. Eu tô treinando no dia a dia a posse de bola, mas não tá dando certo. Vamos mudar pra formação aqui secundária, né? Eu posso até aproveitar alguns jogadores que já estão aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou colocar o Urze. A gente recuo o Davis, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso deixar o Pomecano improvisado aqui, porque aí eu mantenho o Joey e o Sirjan pra não substituir muito, né? E vamos colocar aqui na ponta direita. Deixa eu ver quem que eu posso colocar na ponta direita. Ó, o Martey até faz um pouquinho de ponta direita. Vou deixar o Martey lá. Bom que o cara estreia aí na Primeira Liga. Vamos lá, né? Vamos ver o que dá isso aí. Essa alteração tática. Vamos pedir mais garra aqui já de início. Lembrando que agora o Urze já começa a tocar mais a bola, né? Ele não vai chutar toda hora mais igual era no passado. Isso porque a gente treinou uma característica diferente com ele. Boa, Davis! Já tá pegando o ritmo do time aí, hein? Tá ligado. Boa! Mas a gente não dominou a bola. O Olivaldo vai muito bem na cobertura. Eu nem fico com medo quando a bola é no lado dele. Quando o time tá recomposto, o Olivaldo é perfeito na parte defensiva. Bom, a princípio só tá dando sorrento no início, mas não teve chute pra nenhum dos dois lados, né? A gente aumentou em 1% ali a posse de bola com a alteração tática. Tá horrível essa posse de bola. Não gostei de bola, não gostei de jeito nenhum. Se for pra jogar assim sem posse de bola, eu vou mudar a formação tática, vou mudar a instrução, hein? Boa, Olivaldo. Hum, perdeu. Perdeu, ganhou. No final ganhou. O goleiro Libro é bom por isso, né? Tá aí. Sai com calma. Ei! Aí não. Não, velho. O Davis falhou muito agora. Falhou muito. Eu vou ter que fazer uma gracinha aqui. Bom que os dois podem fazer a inversão tranquila aqui, né? A ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí Bom, ainda é teste, né pessoal? Não sei se... Assim, não foi culpa da formação tática, né? Mas foi culpa do Arthur Davis Do Afonso Davis, na verdade Mas talvez essa formação tenha chamado mais o adversário também, né? Não sei Porque eu tô só com o homem de referência agora no ataque Antes eu tinha dois Mesmo que o Lukaku não estivesse bem Ele era um homem de referência, né? A gente podia prender a bola mais no ataque Mas vamos lá, ainda confio Que dá pra poder virar esse jogo aí Talvez no finalzinho eu boto mais pressão Volto o time, jogo o time mais pra frente, né? E deixo o lateral direito colombiano Que ele é um pouquinho mais agudo no ataque, né? Vamos ver o Icardi, escorou Não, Sigil, não O posto de bola pelo menos tá aumentando um pouquinho, né? Isso aí é um ponto bom É um goleiro líbero, né? Que tranquilo Boa Tá bom Trabalhamos uma jogada Isso foi bom E a gente tava bem acima em questão de finalizar Em chances criadas, né? A gente tem que roubar essa bola aí, ó Emendar um contra-ataque Não tem... O segundo tempo não teve uma chance clara pra gente Nem de falta Nem de escanteio Nem trabalhar Trabalhar teve uma jogadinha, né? Teve uma jogadinha trabalhada Mas só Boa, Lorival A gente não tá conseguindo encaixar uma jogada Tem que encaixar Boa, agora vai encaixar uma jogadinha Não sei o que aconteceu ali Deve ter sido falta Ó, bola lançada na área O goleirão saiu Pô Ai, ai Nossa, se o Eckhart tivesse 14 de velocidade agora Ele tinha pegado aquela bola ali Ele tinha tentado pegar pelo menos, né? Queria que meu time jogasse assim, ó Era isso aí que eu queria fazer Bom que tava impedido ali Não sei o que eu posso fazer Opa Achei um defeito aqui, ó Por algum motivo eu deixei invertendo ali com Com a Martez Não pode acontecer não A Martez vai ficar fora de posição E não vai render de jeito nenhum Eu vou deixar como nenhum aqui mesmo Volto do jeito que tava Vamos lá, time Pelo amor de Deus Vamos tentar empatar esse jogo Vamos tentar virar esse jogo aí A gente precisa de começar A vencer já de início Porque quando chegar a Arsenal No Manchester City Vai ficar difícil, né? Bola parada agora Vamos ver, Lorival Ah, Martez Você não pode perder esses gols, meu filho Você foi muito caro, jovem Não, não Não pode perder esse tipo de gol nunca Boa Vocês viram que o Urso já tá cruzando a área Isso é um ponto bom, hein? Ele não fazia isso antes, não Ó, a gente já tá começando a tocar a bola Isso é bom Boa visão de jogo Cruza pro Icard Tava impedido, né? Bom, vai ficar no 1x1 de novo, né pessoal? E de novo nós criamos bastante 11 finalizações a 3 do adversário Só que a gente não teve posse de bola Se a gente alia a posse de bola A criação Eu acho que a gente teria Tido mais chances claras E teríamos feito mais gols, né? Não teria ficado no 1x1, não Beleza, e olha que o gol Que a gente fez foi de pênalti, né? Não foi suficiente Vamos pro próximo, né pessoal? Vamos pro próximo Vai ser contra o Norwich, né? E o Davis falhou No gol que a gente tomou Vale a pena frisar isso aí Ele perdeu a bola lá atrás E a gente tomou o gol, né? E eu não vi a tabela Mas vamos ver aqui agora, né? Primeira Liga Estamos na nona posição Com dois pontos, né? Vacilamos demais E pela minha projeção A gente vai ser obrigado A ganhar os dois próximos jogos A gente tem que ganhar Os dois próximos jogos Pra poder cumprir ali Aquele objetivo de oito pontos, né? Vai dar certo, inclusive Agora se eu perder Aí vai complicar um pouquinho, tá? E acabou que a gente pegou O Norwich também Na Carabon Cup Então vou ter que ir Com o time titular mesmo Infelizmente Vamos pro terceiro jogo agora Contra o Norwich Fora de casa Eu fiz uma conta, né? Que a cada quatro jogos Eu tenho que somar Pelo menos oito pontos Porque assim Até o final do campeonato Eu conseguiria fazer 72 pontos mais ou menos, né? Seria a pontuação De Champions League até, né? Então assim Claro que eu não preciso de Ah, vou ter que ganhar dois Depois eu posso empatar dois Não Eu tenho que fazer pelo menos Oito pontos a cada quatro jogos Por exemplo, aqui, ó Nos quatro primeiros jogos Se eu fizer seis pontos E compensar no próximo mês Já tá bom Então é mais ou menos Essa lógica aí Eu tenho que fazer Oito pontos a cada quatro jogos Pra poder classificar Pra Champions League É uma... É uma... Digamos que é uma projeção Até muito ambiciosa Mas é o que eu quero trabalhar aqui Pelo elenco que eu montei, né? Mas é o seguinte Nesse mês Eu vou priorizar Conquistar a Carabon Cup Porque a gente tem Um grande adversário, né? Na primeira eliminatória Ou melhor, na segunda eliminatória E eu vou tentar conquistar A Carabon Cup, tá? Porque ela nos dá vaga Pra Europa Conferência League Né? É um título também É um título importante E a gente já pegou Um time bem difícil aqui, né? Porque assim Se a gente não classificar Pra Europa League A gente tem o prêmio de consolação Que seria a Europa Conferência League O que eu vou fazer? Nesse jogo aqui Eu vou poupar o time Ou melhor Eu vou mesclar o time Eu vou pegar um time mais reserva, né? Mais baseado no reserva Até pra poder modificar Também a atmosfera Vou barrar os medalhões E depois eu volto com eles Aqui no jogo Válido pela Premier League, né? Então a gente já tá no dia do jogo Já estamos quase no horário do jogo Eu vou voltar pra essa formação aqui, né? Com pontas Eu vou deixar o nosso lateral Inglês aqui como titular O Davis falhou no último jogo Eu não gostei Voltamos o Urzi aqui Vamos deixar o Amartey Como titular, né? Da equipe O Eriksen Vai continuar aqui como construtor Até pra poder pegar ritmo também O Joey vai ser nosso Recuperador de bolas O Correia vai fazer aqui A criação Não ficou legal não, viu? Deixa o Eriksen então recuado A gente tem só que dar uma olhadinha Naquela inversão de posição Depois eu até olho isso Deixa o Barron aqui Se bem que... Ah, não Vou colocar o Barron, tá? Pra poder revezar bem a equipe aí E a gente Dá uma analisada No que que tá rolando Vou deixar de ponta lança O Amartey O Henrique vai ficar no banco aqui Pra poder estrear também O Novoa vai jogar esse jogo A zaga eu vou deixar Essa zaga mesmo Não, vou colocar o... O Pamecano O Pamecano aqui no lugar do Leandro Pra poder testar mesmo Então vai ser um time bem modificado E o ponta pela direita vai estar aqui O Lukaku não vai participar nem do banco O Johnson vai ficar aqui no banco também Deixa eu ver no lugar de quem Eu gostei da estreia do Johnson Então vou colocar ele aqui no banco Vou colocar no lugar do Sirjan, vai Então é um time bem mesclado Bem alternativo É até bom pra gente já começar A trabalhar a parte física do elenco também, né? E a gente vai testar aí Vamos ver se são jogadores Que estão querendo estar no time Eles vão estar motivados, né? Tá, é isso aí Vambora Daqui a pouquinho vai ter o jogo Então vamos lá pro jogo Lembrando que Eu tô arriscando perder esses pontos aqui, né? Não é... Não é... Não é legal perder esses pontos Eu lembrei que eu tenho o Felipe Anderson, tá? Vou colocar no lugar do Eriks aqui Pra poder também estrear E o Jon Nobre também Eu vou deixar no banco No lugar do Icard, por exemplo Porque ele é uma opção Tanto pro ataque Quanto pra ponta direita aqui, né? Então vambora Vai ser isso aí Eu vou arriscar perder essas pontuações aí Esses pontos, né? E aí a gente vai ser obrigado A recuperar no próximo mês Vamos ver, né? Talvez a gente até surpreenda Com esse time alternativo Vamos ver Vamos lá, né? E vamos enfrentar o Barry aí, hein? Que era nosso atacante Há alguns anos atrás Eles têm o Godfrey Que é um zagueiro excelente Ano que vem eu vou atrás dele Ele tava em negociação com alguém Ele acabou não saindo, né? Ano que vem eu vou atrás dele É um zagueiro inglês muito bom Vai tá com 29 anos Mas... Eu acho que ele dá lenha aí Até uns 33, 34 anos Pela... Pelo físico que ele tem, né? Pelo que ele mostra ali De físico Técnica e tal Eu acho que ele rende a... Pessoal, infelizmente Essa partida não vai sair no vídeo Obviamente vocês já estão sabendo disso Eu só vi depois Que o meu gravador Não estava gravando mais Porque o disco de gravação Que eu utilizo tinha enchido Então ele parou a gravação Bem antes de eu ir pra partida E acabou que eu joguei Eu empatei em 0x0 Ainda bem que eu não ganhei Senão eu ia estar bem bolado Por vocês não terem visto a minha vitória, né? Mas foi um jogaço, assim Meu time criou muito com essa... Com essa formação Vocês podem ver até pelas estatísticas A gente teve mais posse de bola O Sebastián Novoa Participou bem do ataque O Amartey foi horrível Péssimo Perdeu gol pra caramba A nota dele foi horrível também Dá até pra ver isso aqui Mas eu tiro de bom E o Joey jogou bem O Novoa jogou muito bem Foi melhor em campo Minha zaga também foi bem O Felipe Anderson entrou muito bem Apesar da nota dele Eu gostei demais Ele deu uma opção muito interessante pro ataque O Henry também entrou muito mal Mas ele não teve oportunidades claras Igual o Amartey teve Mas no final eu acabei rodando bem o time Eu vou repetir a mesma formação tática Eu vou fazer só algumas pequenas alterações Eu vou manter a preservação Porque eu gostei desse time reserva aqui Em teoria reserva Mas não foi O Baron também foi outro que eu gostei demais Então eu vou fazer algumas modificações Não tem gol pra mostrar pra vocês Vou fazer algumas modificações Pro próximo jogo Contra o Norwich de novo Então a gente vai poder ver Essa equipe aqui de novo Jogando Eu vou tirar só os caras que foram mal Que por exemplo o Amartey Ele perdeu um gol Olha ele tá evoluindo inclusive Olha só o moleque Tá evoluindo pra caramba Ele perdeu um gol Que assim O Icard teria feito 10 vezes aquele gol Ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro Então eu acho que eu vou Tipo colocar o Icard no lugar dele O Felipe Anderson merece a oportunidade Do time titular Posso colocar ele no lugar do Correia Que não jogou bem também Não gostei muito Correia é um jogador de segundo tempo A princípio E vamos ver aí pessoal Daqui a pouquinho tem jogo Pela Carabon Cup E infelizmente eu peço desculpa demais Por eu não ter percebido Que meu disco ia encher Ia estourar a qualquer hora Acabou que ele encheu E eu não tive O gravador não continuou gravando Mas enfim Vamos jogar Carabon Cup já já Vamos até lá E a gente vai ver E o Pulgar Ele acabou me recusando Ele acabou preferindo ir Pro Parma da Itália Infelizmente Mas eu vou ir assim até o final Vai ser esse time aí Até o final Então vamos lá pessoal Agora vocês vão assistir o jogo Quanto Norwich Não achei uma equipe tão forte Apesar que a zaga é muito boa Né? Em atributos E aí eu vou utilizar Do mesmo artifício Que eu usei Que é a mesma formação Eu vou só substituir aqui Ah o Felipe Anderson Não pode jogar Então eu vou tirar Vou colocar o Lukaku No lugar dele Deixar o Lukaku centralizado E o Amartey Por ter jogado muito mal Vou tirar e vou colocar o Icard Como opção pro segundo tempo O ponta direita Também jogou muito mal Eu vou dar uma oportunidade Aqui pro Pro Nobre Vamos ver se ele rende Lembrando que a gente pode Contratar ele no final Do contrato dele Né? Então se ele for um bom Um bom jogador A gente pode utilizar ele Mais pra frente Na verdade eu vou colocar o Sirjan No lugar do Correa Vou tirar o Johnson aqui Que não estreou no jogo passado Assim acho que ficou legal Assim acho que ficou legal Pra caramba Ficou um time bem Bem leve Com velocidade Com o Lukaku no ataque Acho que ficou muito bom Esse time aí Viu Tá Beleza Deixa eu ver se não tem Ninguém aqui pra Colocar O Glenn inclusive Tem recebido propostas Pra caramba do Aston Tá evoluindo pra caramba O moleque Então vambora pessoal Vai ser isso mesmo Agora sim vocês vão Assistir a partida Né? Então vambora Tá aí o Barry No ataque novamente Como eu falei no vídeo passado No jogo passado Vocês não viram né? Porque não foi gravado Mas o Barry pode Aplicar a lei do ex Inclusive ele quase Aplicou a lei do ex O Pamecano salvou No último segundo Foi muito bem Mas vamos lá Isso aqui vale vaga Pra Copa Pra próxima fase da Copa Então é importante Nesse tipo de jogo Eu posso empatar Sem problema nenhum Sem problema não Se eu for empatando Primeiro lançamento Longo dentro da área É uma arma muito boa Pra gente aí A gente tem causado Muito perigo Dos adversários Com essa Com esse lançamento Né? Tá impedido O Lukaku Não sei nem Por que ele correu Pra comemorar Era óbvio Que ele tava impedido Né? Lá se descanteio Com o Urzi Boa Lukaku É isso que eu queria É isso que eu queria Até que enfim Eu tava começando A ficar decepcionado Foram 30 milhões investidos Mais um salário alto Um dos maiores salários Da equipe Mas agora sim Agora sim O moleque Apareceu aí O moleque vovô Agora é só Segurar o resultado Eu não vou recuar Minha equipe ainda Provavelmente o Norwich Vai vir pra cima Né? Agora o Norwich Já tá crescendo Segunda chance Na sequência Que eles vão criar Boa Pamecano Tá muito bem O Pamecano O Joey O Lorival Os caras estão muito bem No desarme Estão chegando firme Estão conseguindo desarmar Isso é importantíssimo Né? Porque a gente gera Vários contra-ataques Com isso aí E vamos lá O goleirão dos caras Chutando lá pra cima Esse cara parece Ser gigantaço De palma Ei, o Urzi machucou Que beleza, hein? Colocar o Davis No lugar dele Espero que não Se lesione Por muito tempo Eu inclusive Gostei do Urzi No jogo passado Ele cruzou bastante Bola Tava tocando mais Ele melhorou bastante Do último ano Pra esse, né? Tá, terminamos O primeiro tempo Vencendo Com mais posse Mais chances criadas Até que enfim Né? Jogando bem E eu espero Que a gente não bobeia De novo, né? Espero que a gente Não tome um empate aí Porque é importante Passar de fase Na Carabon Cup Eu quero ganhar Vou tentar ganhar Esse ano Boa Ó o John Nobre Boa, pegamos E parece Centroavante Esse John Nobre Não tem cara De jogar na ponta Não, viu? Muito desengonçado Sei lá Boa Opa Pênalti Deixar o Lukaku, né? Fazer dois gols aí Boa Boa Lukaku Tá, e dois a zerinho Agora é mais Tranquilo Vamos tirar um pouquinho De pressão, né? Tem porque Ficar Tão exposto mais Ó lá Essa bola é aquela bola Que a gente costuma pegar Ó, pegamos Com o John Nobre Passou mal ali Mas a bola é nossa ainda Essa vitória é bom Porque ela dá confiança Para a equipe, né? A gente começa A jogar melhor Nos próximos jogos Assim eu espero também Não sei Davis Boa, moleque Que cruzamento do Sirjan 3 a zerinho O Afonso Davis Entrou bem nessa partida Uma assistência e um gol, né? Aliás, eu nem sei Se foi computada A assistência para ele No pênalti, né? Mas eu acredito Que tenha sido sim Ele botou a bola Num lugar ali Bem difícil, viu? Tá aí Bom, agora é só Controlar o time Pegar a confiança No próximo jogo Contra o Brighton Pela Premier League Vencer E no próximo mês Começar a embalar, né? Ó, tem Cabe mais gols aí, hein? Bom, vamos tirar o Lukaku Para sair aplaudidos Vamos colocar o Henry Ó, o Correia vai jogar Deixa eu ver se ele vai jogar Não, vou colocar o ponto À direita Acho que ele é mais liso E mais leve Do que esse John aí Esse John tá bem pesadão Muito grandão Desengonçado, sei lá A gente já fez as três Substituições agora Agora até o final Com esse time aí Acho que o John ia falhando ali Godfrey Godfrey é zagueiro E tá lá no ataque Tem que desarmar isso aí E armar um contra-ataque Pedir mais aqui Agora o time do Norwich Vai vir pra cima Se a gente não tomar gol Bom demais Dois jogos seguidos Sem tomar gol Se assim ficar, né? A gente pode fazer Até mais gols aí, ó Tá impedido, eu acho Tá impedido Boa Davis Mais um do Davis Mais um Dois golzinhos do Davis Um pênalti Entrou muito bem Mudou a partida Tá aí O cruzamento do Joe, hein? Não, foi do Machuca Esse Machuca é muito completo, né? Ele tem muito atributo bom ali De saída de bola De condução Ele tem agilidade Ele é muito completinho Bom, tá aí, né, pessoal? 4x0 no Norwich Pela Carabon Cup Podia ser pela Premier League Ia ser bem melhor Com o time bem mexido Mais leve Infelizmente o Urza machucou Ah, tomamos o gol Não era pra ter tomado esse gol Era pra terminar o jogo Sem tomar gol Dois jogos seguidos Ia ser sem tomar gol Ainda foi do Barry Pra aplicar a lei do Ex, né? Também tava todo mundo ali Meio que desconcentrado, né? De concentração Vamos ver esse lance Ainda cabem mais golzinhos aí Tô sentindo que vai sair mais gols, hein? O Davis tá inspirado hoje O Harry entrou aí pra fazer o dele Pomecano Boa visão Quase que o Harry faz o dele Ó, e eu não mostrei pra vocês Eu treinei concretização Durante a semana Depois de ter perdido muitas chances No jogo passado Eu acabei esquecendo Por conta do probleminha Que eu tive com a gravação Mas eu vou mostrar pra vocês Eu fiz um treinamento Tão... Tão exaustivo Com os caras De finalização Que eu acho que fez efeito Concretização de finalizações Tá aí 4x1, né? Pra quem não tava fazendo muitos gols Eu vou dar uma palestra de entusiasmado E vou mostrar os treinos pra vocês na sequência Tá aí, legal Passamos de fase Agora é só aguardar o sorteio Que vai acontecer daqui a alguns dias E eu vou mostrar meus treinos aqui, ó Porque foi bem interessante o que eu fiz, ó Cadê? Cadê o treino? Tá aqui, ó Concretização de oportunidade Distribuição de bola E concretização de oportunidade de novo Sendo que a gente não teve descanso E depois a gente foi pra ataque de novo Descansa e antevisão de jogo Então a gente fez basicamente um treino bem exaustivo De ataque E parece que surtiu efeito O Rzi vai ficar aí 6 semanas fora, né? Dá pra gente poder Diminuir isso aí, né? 3 semanas a 4 semanas Melhor, né? O John volta ao futebol inglês Parece que ele já esteve aqui antes, né? Deixa eu ver isso aqui Eu não achei ele tão bom assim, não, viu? Ele só rodou pro time pequeno e tal Mas beleza Acho que se for de graça Dá pra contratar ele sim O Arthur Davis vai sair por... Ou melhor O Arthur Davis foi... O Afonso Davis foi o melhor em campo Vamos elogiar ele E beleza Agora é o próximo jogo Contra o Brighton A gente tem que vencer, né? Nós tínhamos projeção de 8 pontos Nós só podemos chegar aqui a 5 pontos Então a gente tem que fazer 2 pontos a mais No próximo mês Ou seja Nesses 4 primeiros jogos aqui Eu tenho que pelo menos ganhar 3 Empatar 1 Eu sei que é difícil Mas a gente vai ter que ir jogando Fazer essa projeção Se não der pra fazer isso aqui A gente joga no próximo mês E vai ter que ser assim Até a gente conseguir fazer 8 pontos A cada 4 jogos Pra poder se classificar Na Champions League Claro que tem uma margem de erro Eu joguei 72 pontos Mas eu acho que com 65 Mais ou menos Dá pra poder se classificar também Então a gente vai trabalhar nessa margem aí Se não der pra atingir a Premier League Não tem problema A Europa League é o nosso objetivo primário, né? Então tá bom também Então daqui a 3 dias Tem jogo contra o Brighton Eu vou revezar um pouquinho o elenco Vamos ver Até lá Eu vou treinar mais concretizações E vamos ver o que vai acontecer contra o Brighton Bom, agora nós vamos jogar o último jogo do mês E o último jogo do vídeo Contra o Brighton Mas antes eu quero mostrar O que eu fiz de treinamento Durante a semana, né? Eu novamente fiz um treino desgastante Eu posso comprometer A saúde física dos meus jogadores Podem acabar se lesionando Mas eu arrisquei Porque eu já tinha feito isso antes Até então não deu merda, né? Mas então comecei aqui com a recuperação Pós-jogo, né? Que já estava inclusive estipulado, né? No treino inicial Concretização de oportunidades Pós-de-bola Concretização de novo E antevisão do jogo Pra estudar o adversário, né? E também fazer a leitura Do que a gente treinou e tudo mais Então eu boto muita fé Que isso vai ajudar pra caramba A gente a converter os gols, né? Foi assim com o último treinamento também Então acredito que vai dar certo Vamos lá pro jogo Então vamos lá, pessoal Acredito que depois da última vitória As coisas vão fluir melhor, né? Vamos lá Espero que ninguém se lesione também, né? O Urzi já se lesionou aí Eu não quero mais ninguém lesionado Vamos voltar Aqui eu vou manter a mesma escalação Porque tem dado certo Eu gostei do Barron Gostei do Sijan O Nobre eu não gostei Eu precisava muito de um ponto aqui Bom, se fosse o Salah Eu estava feito Eu vou colocar o Davis Porque ele jogou muito bem No último jogo, né? O Lorival volta pra lateral direita O Pamecano e Machuca Na zaga Os dois pilares da minha zaga aí O Felipe Anderson volta pro banco Ele pode até estrear na Premier League Ou ele pode até começar jogando Vai, eu vou deixar o Felipe Anderson Começar jogando O John não gostei dele Ele é muito desengonçado E tal, não sei Não gostei Eriksen pro banco, né? O Icard poderia até começar jogando Mas o Lukaku fez gol no último jogo Vou manter ele Deixa eu ver aqui uma outra coisa Depois a gente pode testar Esse carinha aqui também, viu? Vai que ele é muito bom, né? E tem opção de compra nele aí Tá, o Pena tem que ficar no banco também, né? Que ele é um dos titulares E no mais É isso aí O John Nobre eu não vou colocar ele no banco Nesse jogo, não Deixa o outro ponto aqui mesmo O Dó, ele tem que começar a jogar também, né? Ele tá lá no Sub-23 Tá, beleza É isso aí Vamos pro jogo do Brighton É vencer ou vencer Eu tenho que ganhar esse jogo Tá, é obrigação Porque se a gente não ganhar esses jogos pequenos Quando começar a enfrentar Manchester, Chelsea e tal Não vai dar certo E outra coisa Eu achei que eu fosse dominar Nos primeiros jogos Achei que eu fosse Ganhar Até golear Né? E tudo mais Pelo elenco que eu montei Não foi assim Então eu já vou ter que começar a pensar Numa alternativa Pra poder enfrentar o Manchester Tá, o Manchester O Chelsea O City e tal Esses times aí Porque se eu enfrentar de peito aberto Não sei se vai dar certo não Eu posso até fazer um teste No primeiro jogo Contra o Arsenal Mês que vem Se eu não me engano De tentar jogar de peito aberto Eu acho que não vai dar certo Acho que é É meio suicida fazer isso Mas eu posso testar, né? Eu vou tentar Primeiro lance é com o Lorival Num lançamento longo Barrom Boa, o Pamecano O Pamecano tá lá na frente Boa, o Lukaku Quase que o Lukaku faz o dele Já começamos bem Foi quase Mais lance pra gente O Pamecano Eu tenho que mudar uma instrução aqui Eu sempre esqueço, né? De inversão de posição Porque Eu até vou tirar isso Da tática principal Por mais que eu goste Dessa inversão Acho que ajuda muito A confundir a marcação Mas Eu não tenho jogador polivalente Igual antes que eu tinha o Hannibal, né? Então É melhor tirar na tática principal Vamos ver o Davis Olha o Davis O Davis tá agudo, hein? Vai virar a ponta do meu time Não mais a lateral, hein? Acabou que não tá tendo muito lance, né? Vai ter mais um lance agora A gente tá dominando O Brighton Mas poste de bola a gente tá muito mal Vamos ver o Davis A gente tá chutando muito Mas não estamos mantendo a poste de bola Não tô entendendo isso Juro que eu não tô entendendo Parece que os caras não estão aceitando Jogar com poste de bola Não faz sentido Nossa, eu dei palestra errada aqui Mas de fato eu tô Eu tô agressivo mesmo, viu? Porque Pelo amor de Deus, né? Meu time não jogou bola Acho que meu time só faz gol em Copa, hein? Eu vou tirar o Lukaku Vou colocar o Icard O Icard tava fazendo gol Eu tirei ele do time, né? Sacanagem Daqui a pouquinho eu vou colocar o Eriksen também Aliás, eu vou fazer isso agora O Sirjão vai pra cá O Eriksen vai pra criação Fazer duas modificações aí Pra poder mudar a atmosfera do jogo, né? Bom que os caras vão entrar descansados, né? O Eriksen já vai participar agora, ó Quase que o Joe faz um gol Eu tenho que ganhar esse jogo Eu não posso empatar mais o jogo, não Tá aí, dois, três empates seguidos Bom, vou esperar mais um pouquinho E vou colocar o ponta inglês Tô com 29% de poste Não, não, não Brincadeira, né? Brincadeira 29% de poste Tá, é doido Isso aí eu não aceito Ah, tá explicado o porquê Graçado Não lembro de ter feito isso aqui, não, viu? Eu acho que eu apliquei alguma instrução No início do jogo e não percebi Vou deixar o hit mais alto Vou recar um pouquinho os passes Vou mandar o time mais pro ataque A qualidade que eu tenho aqui Eu não posso empatar esses jogos, não Eu tenho que, pelo menos Se eu perder um jogo, beleza Mas eu tenho que vencer algum jogo Eu tenho que vencer Começar a vencer Vencer só na Carabon Cup Não ajuda, não Tô começando a ficar indignado aqui, viu? 71% de poste o Brighton tem É incrível, né? A gente tá em casa Pode ser que seja a posse de toque assim, né? Toque curto na defesa e tal Mas eu não sei Porque eles não tão criando também, né? Não tão criando muito 19 chutes pra gente 4 pra eles A diferença é bem grande Assim fica fácil ter poste de bola mesmo aí Vamos pegar Pegamos, boa Passou Passou Davis Ah, tá bom Quase, quase Ericsson, boa Vamos lá Ericsson é muito bom Cobrado de De falta Mas essa aí não foi legal Deixa eu fazer um negócio aqui Manda meu goleiro pra área também Acho que não vai atrapalhar não Será que vai? Eu vou arriscar Eu literalmente Tô muito doido pra vencer um jogo na Premier League Meu goleirão vai começar a participar dos ataques ali Ele já tá lá na área Tá lá no primeiro pau Acho que não foi uma boa ideia não Esperar mais uns minutinhos Eu deixo ele ir pra área Ah, se bem que eu vou deixar assim mesmo Não tem problema não Dificilmente eu vou tomar um gol por causa disso Dificilmente Ele pode já ficar cansado pra caramba De ter que ficar correndo Pro gol de volta Mas E eu também Eu só joguei ele lá Eu não armei uma jogada também Vou deixar ele mais centralizado aqui Onde que a bola vai vir Na esquerda a mesma coisa Beleza Acho que assim ficou melhor né Se passa pro Davis Ai Timba Avança Quero pressão Boa Davis Se cruzar no Icard É gol Se cai no Icard É gol O meu goleirão lá Ai não Ele não foi na bola É Vai ficar no empate de novo Mais um empate aí Na Premier League E complicou as coisas Porque eu vou começar a pegar uns adversários bem difíceis agora No próximo mês E ai a vaca vai pro Brejo Com certeza né Mas ta ai né pessoal Eu modifiquei muito o time também Muita coisa tem que ser repensada aí Treino Eu vou ver o que eu vou fazer pro próximo jogo Vocês podem deixar sugestões aí A princípio eu to em 11º lugar Não é uma posição tão ruim O meu objetivo mesmo é terminar aqui em 7º pelo menos Que é onde eu garanto a vaga da Europa League A não ser que um clube inglês ganhe a Europa League Ai abre uma 8ª vaga também Pode ser o caso né A gente não ta tão longe disso não Mas eu fico chateado Porque eram adversários fáceis E eu não consegui ganhar E não A filosofia que eu apliquei Não foi aplicada Não apareceu Posto de bola não apareceu Então Saio insatisfeito desse vídeo E eu quero as sugestões de vocês A gente vai ver aí O que a gente pode fazer Mais pra frente No próximo mês Tem mais uma Mais uma data de De Carabon Cup E a Crystal Palace Só adversário difícil Mas tudo bem Se a gente pegar os adversários difíceis agora Depois vão surgir os fáceis A gente vai ter Arsenal, Von Hampton Crystal Palace Burnemal E o Ashan Então são adversários Bem difíceis aí Pra poder pegar no próximo vídeo Então pessoal Eu encerro por aqui Eu deixo aquele grande abraço E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus